Dois ladrões foram mortos ontem à noite pela polícia militar após um tiroteio em Cambé. Os criminosos estavam fugindo com um carro roubado em Açaí. O comando vai abrir inquérito para apurar o caso. Os bandidos renderam o motorista em Açaí e o colocaram no porta-malas. A vítima conseguiu sair em Ibiporã e chamar a polícia militar. O pelotão de choque perseguiu os bandidos na BR-369. Enquanto outros policiais fizeram cerco em Cambé. Em vez de parar, os marginais abriram fogo e a polícia revidou. Se eles obedessem a voz de abordagem, não colocam em risco a vida dos policiais ali, com certeza estariam vivos no momento. Os bandidos foram mortos antes de sair do carro. O Civic ficou todo perfurado de balas. As armas usadas pelos criminosos foram apreendidas. O fato é que eles praticaram um crime grave, ameaçaram de morte a uma pessoa, subtraíram-lhe o pertence e quando deparou com a polícia, acabou adotando uma postura extremamente ousada de atirar contra os policiais, que, volto a frisar, não tiveram outra alternativa segura para desprezerar a vida do que efetuar também disparos que acabaram retirando a vida do criminoso. Este é o segundo caso de confronto que termina em morte, em menos de uma semana. Na sexta-feira passada, um ladrão tentou levar o carro de um policial federal aposentado. A polícia militar foi acionada e matou o suspeito. A polícia militar não faz juízo de valor quanto à existência ou não de excludência de ilicitude, embora nesses casos haja indício de que isso esteja ocorrendo. Portanto, a polícia instaura o inquérito policial militar, faz a apuração de todas as circunstâncias, agora de forma minuciosa, detalhada, de como tudo aconteceu, e encaminha isso à justiça. Quem delibera quanto à existência ou não de causas justificantes por parte do policial em relação ao disparo não é a polícia, é o poder judiciário. Os dois criminosos foram identificados como Luiz Gustavo de Almeida Galvão, de 19 anos, e Gabriel Jordão Ribeiro, de 16 anos, ambos de açaí.